Então, assim, a gente faz televisão para o público, eu faço televisão não é para crítico. Crítico hoje está falando, amanhã ele já não está mais, ninguém nem lembra dele. E aí no outro dia... Os nossos nomes de artistas, o seu nome vai ficar marcado. O nome de um crítico, ele vai ficar marcado para uma classe intelectual e talvez até por um certo tempo. Então, palavras vão ao vento. Eu, com Francisco e Claro Musical, já aprendi ali, foi o meu maior sucesso. Em teatro, foi Francisco e Claro Musical. E na época, o maior crítico de São Paulo era o Berto Guzique. Hoje em dia, não tem muito jornal impresso, os críticos perderam um pouco a força, mas ele tinha uma força muito grande e trabalhava em grandes jornais. E ele escreveu dizendo que ele não conseguia entender o sucesso de Francisco e Claro, porque ele não considerava aquilo um teatro. Ele não conseguia entender aquelas filas na Avenida Paulista para assistir cada espetáculo. Então, o título foi Francisco e Claro, um fenômeno inexplicável. E aí eu passei a usar nos outdoors, nas placas, tudo assim. Francisco e Claro, o musical, um fenômeno inexplicável. O Berto Guzique. Ele queria me matar. Se você pegar qualquer propaganda da época, você pesquisar no computador, está assim. Que Deus o tenha, ele está lá no céu, já. Mas ele nunca mais nem falou comigo. Mas ele não falou, me deu um gancho ótimo. Então, eu mudo lá. Claro! Tchau, tchau.